Fala Fred Nicasso e Fred Desimpedidos da Bola Laranja. Tudo em ordem? Em ordem. Venho aqui pedir ajuda perante um dilema profissional barra ético que estou vivendo. Tudo começou ano passado quando participei de uma convenção da firma em um resort no Nordeste. Ok. Foram três dias repletos de todas essas baboseiras corporativas como palestras motivacionais, dinâmicas de grupo, premiações de melhores funcionários, metas e mais metas. Incrível, né? Qual animal você seria? Adoro. Mas na última noite, até que rolou uma festinha bem divertida, com boa música regada a muito álcool. Todo mundo ficou bem louco, inclusive eu, que quando fui voltar para o meu quarto no final da festa, me perdi pelo hotel e ao fazer um caminho alternativo, acabei passando por um lugar meio afastado, onde flagrei meu diretor, ou seja, o chefe do meu chefe, aos beijos com a treini da nossa área. Uma garota uns 25 anos mais nova que ele, gerando uma situação bem embaraçosa para nós três. Até aí, tudo já não tão bem. Porém, para piorar, não só o diretor é casado, como ele é casado com a mulher que eu conheço. A esposa dele trabalhou comigo e minha outra empresa, há uns 5 anos atrás. Inclusive, foi ela que me indicou para o marido dela esse cargo que eu ocupo hoje. Ah, que desastre. Só que apesar de eu conhecê-la e termos sido bons colegas, não a considero uma amiga. Não temos tanta intimidade assim, até porque não nos falamos há anos. Então, em nenhum momento passou pela minha cabeça avisá-la do chifre que ela levou. No entanto, parece que o meu diretor não tem tanta certeza disso. Já que desde então, o comportamento dele comigo mudou absurdamente. Ah, e o diretor sabe que foi flagrado. Ele disse aqui, foi uma situação embaraçosa para nós três. Entendi. Então, desde o acontecimento, o comportamento dele mudou comigo absurdamente. Antes, ele mal falava comigo. A área que eu toco tinha pouquíssima visibilidade e apoio dele. E apesar de eu me esforçar muito, nunca tinha tido nenhum reconhecimento. Agora parece que tudo mudou. Não é possível, não é possível. Passei a ser elogiado publicamente por esse diretor. Ganhei um estagiário, que eu pedi há anos, para me ajudar em tarefas mais operacionais. Passei a ser convidado para reuniões mais estratégicas, entre muitas outras coisas. Ele está sendo mimado, vulgo, está sendo comprado. Isso. Mas assim, tudo sem ser dito abertamente. Perfeito. Eles só voltaram para trabalhar. Nunca toquei no assunto com ele, sobre o que aconteceu no resort. Mas para mim, me parece bem claro que existe alguma relação. Ou ele está fazendo isso como um suborno, para que eu não conte nada para a mulher dele. Ou como um agradecimento por eu não ter contado. De qualquer jeito, é horroroso. De qualquer jeito, é errado. A princípio, confesso que até fiquei feliz pelo fato da minha vida profissional estar melhorando. Mas ultimamente, comecei a me sentir um pouco culpado também. Como se eu não merecesse aquilo de verdade. O favorecimento que ele está me dando é tão descarado, que já começou a ser notado pelos colegas. Que absurdo. Ouvi dizer até que está rolando um boato, de que eu é que estaria tendo um caso com o diretor. E o fato de eu ser gay, torna essa hipótese não tão absurda. Ah, claro. Então é como se a gente sabe que você é gay, mas a gente não sabe que o diretor é, e agora a gente está sabendo por quê. Porque está te favorecendo tanto. De um jeito que é impossível não ver, né? Então é plausível ainda. Nossa senhora. O ápice aconteceu nessa última semana. Quando ele me chamou para uma reunião e me convidou para liderar um projeto super importante para a empresa. E caso eu topasse, eu seria promovido. O cara também, né? O cara é um trem descarrilhado. Suborna em dinheiro, na cara dura, faz um pix. Não suborna sem ter conversa. É que ele já decidiu subornar, né? O projeto é relacionado a um tema que foge um pouco da minha área de atuação. E eu sei de pelo menos outras duas pessoas na empresa que se encaixariam muito melhor nesse papel e faria muito mais sentido tê-los na liderança do projeto. Na mesma hora, admiti para ele que parecia um passo muito grande, para o qual eu não me sentia preparado. Mas ele me disse para ficar tranquilo. Pois ele estaria lá para me ajudar no que fosse necessário. Que loucura. Fiquei de pensar e dar uma resposta. Agora eu estou bem confuso sobre o que fazer. Não sei se aproveito que ganhei nessa loteria e vou em frente, ou se mando uma rela dizendo que não precisa continuar agindo dessa forma, porque eu não vou revelar nada para a mulher dele e nem para ninguém. Então o mais engraçado dessa história é que ele não cogitou contar para ela. Pois é, né? O cara está subornando ele a não fazer uma coisa que ele não faria desde o princípio. Ele só se perdeu no corredor. Ele só se perdeu. O que eu faço? Desculpem pela longa mensagem, abraços e longa presa ou presa longa. E aí? Ai, que bagunça. Eu tenho pena dessas histórias em especial, porque essas são as histórias onde a pessoa não se meteu nessa. Quando a pessoa se mete em umas encrencas, eu tenho prazer de ficar alfinetando ela na resposta. Claro. A gente responsabiliza a pessoa que mandou a história. É, buscou problema, mano. Mas nessa não. Nessa, coitado. Ele só se perdeu. O cara viu o que ele não procurou ver e não fez nada a respeito. Ele voltou pra casa e ficou quieto. Ele nem cogitou fazer. Ele nem cogitou. Coitado. Eu entendo que num mundo corporativo extremamente meritocrático, ele se sinta mal de que ele não merece essas coisas que estão acontecendo com ele. Essas coisas positivas que estão acontecendo. Mas até aí, quem merece as coisas que acontecem... Às vezes a gente favorece pessoas na nossa vida porque foi mais com a cara, porque tem algum tipo de afinidade... Todas as histórias que eu conheço de firma, e quando eu trabalhei num grande jornal de São Paulo, era sempre isso. Ah, todo mundo achando, ó, deveria ser essa pessoa que merecia mais, mas essa é amigo, essa não sei o quê, essa puxa o saco. Não é uma ciência exata pra você cravar exatamente o que passou na cabeça de quem promoveu. Mas a gente sabe que, em geral, não é isso. O problema é que ele sabe o motivo. Mas acho que essa é a única diferença. É que é explícito o motivo pelo qual o chefe tem um apreço por ele. E ele sabe que é um motivo ridículo. É, não, ridículo, patético. Mas é que poderia ser inconsciente por parte do chefe. Podia ser porque ele foi com a tua cara porque você parece um tio dele da infância. Passa uma sensação, uma energia boa. Isso, podia ser, porque tem um maluco pra tudo, porque você é do signo certo. É. Calhou de que essa é uma situação meio esquisita, um tanto constrangedora, e que você está ciente, todos estão cientes do que aconteceu. Mas ela não é muito diferente das outras dinâmicas completamente desequilibradas de poder em trabalhos empresariais. Não é? Então eu não acho nada demais. Se ele quiser continuar aceitando aí esses afagos, eu acho que eles são similares a afagos que seriam porque você tem o nariz certo, ou você ri do jeito que ria o avô do seu chefe. Então no seu caso você só iria lá, tipo, aceito, obrigado, vou liderar esse projeto, e bola pra frente. Eu? Eu pediria demissão. Eu faço o que eu digo. Eu acho que tá tudo bem, do ponto de vista de como essas coisas funcionam, ele aceitar. Eu preferiria sentar com o cara e ter uma conversa. Rela total, só fala. Olha, eu sei que a gente passou por uma situação meio constrangedora, mas eu não gostaria que você me favorecesse em nenhum grau por conta disso. É que o cara vai ficar ofendido, você sabe. O cara vai ficar bravo, o cara vai falar, mas eu não tô fazendo isso porque... Ele não vai admitir de cara, né? Não. O fato de não ser explícito da parte dele deixa a rela total da parte do ouvinte mais complicada. É. Ele vai falar coisas, ele e o chefe, como... Eu sempre apreciei o seu trabalho. Estou ofendido que você está achando que eu tô te favorecendo por uma bobagem dessas. Nunca que eu deixaria essa bobagem interferir na nossa relação profissional. Eu sou um profissional. Isso. Então, eu adoraria ter essa rela total. E encorajo o nosso ouvinte a fazer o mesmo. Desde que ele saiba que vai ser um desastre. Tem um risco. É. É porque tem uma possibilidade, não sei se é uma grande possibilidade, mas dele lá conversar e falar, ó, não vou falar nada pra ninguém, então acho que você pode passar esse projeto pra tal pessoa. É que você tá sumindo e jogando na cara de que essa é a motivação, sendo que provavelmente o chefe não vai admitir. Então, mas se o chefe, por algum motivo, admitir, e isso trazer um alívio pra ele... Seria ótimo. Seria ótimo. E o cara fala, então vou trazer aquele projeto com a outra pessoa, mas vou te valorizar agora por causa disso. Porque você veio aqui e teve coragem de... Você foi muito ético, né? Você foi ético. Tem uma chance disso acontecer? Tem. Quantos por cento? É... Não colocaria a mão no fogo, não, hein? Não põe minha mão no fogo por essa parte. Mas aí, o que a consciência dele manda? É. Mas acho que esses são os dois caminhos possíveis, né? Ou ele sem ter conversa com o chefe sobre a situação, ou ele simplesmente aproveita a loteria. É, tipo, o mundo é injusto mesmo e essa aqui, bola cai na minha frente, eu vou só chutar. É. Se você quiser aceitar e aproveitar, a falha ética não tá do seu lado. A falha ética tá do lado do cara. É, completamente. Ele que falhou como marido, chefe, como cuidar da empresa, promover pessoas. Digamos que ele não vai ganhar nenhum campeonato mundial de seres humanos tão cedo. É. Mas ele é patrão. O patrão não precisa ganhar nada, vai dar tudo certo pra ele. Não precisa ganhar o campeonato mundial de seres humanos, porque eles compram um troféu. Exato. Eles compram as medalhas de honra o mérito. É.